Abertura 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 O que a liberdade Dizem! Abertura 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 Seu amor passa, o amor é que nos abençoar A alma e a alma, nos abençoar Seus abençoes, mentiros, arancar Porque eu tenho que ser mais, mais sua dor Tem o corpo dos meus braços Os abraços vão me servir A perda é assim, a perda é assim, a perda é assim Da sozinha de Deus me abenço, sem perda É pra que sempre faz o dia sem morrer A perda é assim, a perda é assim Faz ser a vontade, ser a vontade Que hoje é vida, que hoje é amor Pois a Deus me exige, a perda é assim A perda é assim, 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 a perda é assim Não quero mais você, não sei o que é, não quero mais você, não sei o que é. Obrigado.